Você sonhou que estava descalço? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Oi, bom dia Elias. Pode me dizer qual o significado do meu sonho? Eu sonhei que eu estava em um lugar desconhecido. E eu estava descalço, sem camisa. E tinha uma ladeira que dava em um lugar onde eu morei, chamado Alto Santo Isabel. Bom, se a ladeira dava em um lugar onde você já morou, então você não está prosperando. Você está na estagnação. Por algum motivo as coisas não estão indo bem para você. Por quê? A forma como você está atuando pode ser indevida. Indevida por quê? Porque quando nós não conseguimos encontrar uma fonte de água limpa, o que é uma espiritualidade limpa, nós somos acometidos ali de erros e tropeços. Daí você estava sem camisa e também estava sem os sapatos. Esse sonho está falando de proteção social e também de renda. Bom, o formato de vida que você vive não é aquele que você prospectou. E a perspectiva está diminuindo. Por quê? Porque você precisa aumentar o seu saber. Aumentar as informações. Quando uma pessoa aumenta as informações que ela tem, ela aumenta o poder dela, porque no cosmos está tudo entrelaçado. O seu poder mental aumenta quando você aumenta a sua sabedoria. Por isso, é importante que você não fique na zona de conforto. Experimente passar um dia inteiro dentro de uma biblioteca. Ou pelo menos uma tarde. Vai transmutar todo o seu astral de negativo para positivo. Até mesmo boas notícias passam a chegar. Por quê? Porque você está num ambiente ali que é muito positivo, cheio de informações. Você estava sem camisa e o sonho acabou, você não vestiu a camisa. O sonho acabou, você também não vestiu o sapato. Você precisa confiar mais em si mesmo. Talvez você confia em si mesmo. Mas você tem que melhorar a forma como você vê a religião, a espiritualidade, o Todo-Poderoso, a compreensão do Mestre Jesus Cristo. Por uma outra via, a pessoa também pode ter um sonho nesse sentido por picos de baixa vibração. Onde o sonho pode não representar praticamente nada. Suponhamos que a pessoa se deixou aborrecer ou entristecer muito. As coisas já não estão lá muito boas. E ela ainda se deixa tropeçar ali, se aborrecendo com alguma coisa. Então, ela pode, à noite, sonhar algo nesse sentido. Que não tem sapato, que não tem camisa, que está descendo a algum lugar. Mas trata-se simplesmente do espelhamento de um estado de espírito. Qual seria a advertência? Erga a sua vibração. Um ser humano precisa ter autoestima. Quando o ser humano vibra aqui em cima com o seu astral, ele está protegido e ileso. Por quê? Porque aqui embaixo, nessas frequências aqui, ressonam as coisas negativas. Nessa altura aqui, e nunca passam dessa altura aqui, porque as frequências baixas, elas nunca são mais altas do que isso. Por exemplo, feitiço, praga, magia negra, desemprego, etc. Miséria. Então, ressonando estas ondas, estas frequências aqui, você precisa estar acima delas. Você só vai conseguir estar acima, sendo muito grato com tudo e com todos o tempo todo, amando indistintamente, sendo perdoador, compassivo, brando. Ajudar a quem precisa, se estiver em seu poder, ajudar. Ajudar alguém não significa pegar uma cesta básica e sair na rua, dar pra qualquer necessidade. É preciso que você ajude a quem precisa, se estiver em seu poder, fazê-lo, mas se a pessoa tem merecimento também. Daí você mantém a sua vibração aqui em cima. Você também precisa fazer um auto-silenciamento, meditar, um auto-reset aí, pra que o seu astral possa ser ali, é transmutado. Porque sem camisa e sem sapato, a pessoa tá vibrando baixo. Ela precisa fazer alguma coisa. E nós temos muitas ferramentas, aliás, nós temos infinitas ferramentas que ajudam a pessoa a ir no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento interior. Por quê? Porque nós somos criação de um Deus infinito. A infinitude é a marca dele. Dessa forma, lá na Bíblia está escrito, que o Criador é invencível em generosidade. Então, se tá faltando algo, não é da parte do Criador. É da sua, porque pra você está faltando. Não tinha camisa, não tinha sapato. Então, o que você precisa fazer? Transmutar ali o seu estado de espírito. Ter alegria com o Todo-Poderoso. Pratique a gratidão. Se você não ficar na zona de conforto, você vai ter desenvolvimento. O Cosmos manda uma aura de proteção pra toda pessoa que abre um livro. Pra toda pessoa que abre um vídeo instrutivo, no sentido de aumentar o seu saber. Então, quando você toma decisões positivas, você é envolto num magnetismo positivo. Somando, atraindo mais do mesmo. Decisões negativas também. Atraindo mais do mesmo, porque são frequências negativas. Quem toma uma decisão negativa é coberto por uma aura negativa. E vai atrair mais coisas negativas. Qual é o lado bom do seu sonho? É que ele trouxe você até o meu canal. E, mesmo que eu não responda ao comentário do internauta, quando ele vem aqui no meu canal, o astral dele é impactado positivamente. As coisas negativas passam a se dissolver. O pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que o internauta se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem pra todos indistintamente o amor cristão. E não o todo poderoso só pra um, ou só pra mim, ou só pra um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que estão pelo caminho. tentando trazer pra você vergonha e desonra. A falta da camisa pode representar que você está no trabalho errado, ou não está em trabalho nenhum, ou está fazendo um trabalho que não gosta. E o sapato, a falta do sapato, representa que você está com um problema de renda, problema financeiro. Você não tem com quem contar, se você precisar financeiramente, terá que se humilhar muito. Você não tem ali uma pessoa específica com a qual possa contar prontamente. Mas você tem o Todo-Poderoso Criador, você tem o Mestre Jesus Cristo, você tem o GPS. Então, pra melhorar a sua situação, faça isso todos os dias antes de dormir. Pegue meio copo de água, ore um Pai Nosso, porque o Pai Nosso é um código arquetípico poderoso, serve pra qualquer concrente, pra qualquer religião. Depois de orar o Pai Nosso, fale o seguinte. Eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente ao Mestre Jesus Cristo e também aos GPS Guardiões Protetores e Simpatizantes. Em seguida, tome a metade do copo d'água, daquele meio copo d'água. Tome a metade daquela porção e no outro dia seguinte, quando você levanta, tome o resto d'água. Então, faça isso todos os dias. Por quê? Porque a Divina Providência vai fazer a gestão do seu perispírito e do seu subconsciente. Isso é muito importante. Faça isso porque, como a Bíblia fala, e está correto isso lá, o Criador é invencível em generosidade, mas você precisa confiar mais no Mestre Jesus Cristo. Os GPS são os Guardiões Protetores e Simpatizantes. São os Espíritos da escala da evolução divina que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Numa outra hipótese, quando é que a pessoa pode vir a sonhar que está sem sapato e sem camisa? Quando ela foi surrupiada por forças espirituais. Suponhamos que o sonhador confiou em algum centro espírita, em algum benzedor, em algum negócio esotérico. E agora não tem nada, não veio nada, porque foi enganado. A pessoa pensou que seria beneficiada e iluminada, mas não aconteceu. Empresado internauta, gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.